Imagine um segredo oculto dentro de nosso corpo, um componente esquecido, pouco falado, que detém a chave para nossa mobilidade e nossa vitalidade. Durante anos buscamos entender por que é tão crucial se esticar, dançar e explorar cada movimento. E a resposta pode surpreender a maioria das pessoas. Uma palavra, um tecido, uma revelação. Fáscia. O que você está prestes a descobrir pode redefinir tudo o que pensava saber sobre um movimento humano. Quando pensamos em alongamento, normalmente pensamos nos músculos, mas, como veremos aqui, muitos dos benefícios do alongamento estão na verdade nas nossas fáscias. A fáscia é um tecido conectivo presente em todo o corpo. Quando saudável, é flexível, elástico e permite movimentos fluidos com grande amplitude. Porém, quando não cuidado adequadamente, pode se assemelhar a um elástico ressecado, tornando-se espesso e embaraçado. E o resultado? O corpo se sente tenso, dolorido e a capacidade de movimento fica comprometida, talvez até permanentemente. Mas o que, exatamente, é a fáscia? A fáscia é mais do que apenas um tecido. É uma complexa rede que mantém nosso corpo unido. Imagine um material branco prateado, semelhante a uma teia, que se estende por todo o corpo, composta por fibras microscópicas de colágeno interligadas por pequenas células chamadas fibroblastos. Ela funciona como arquitetura silenciosa por trás de cada movimento e cada sensação. E, definitivamente, não se trata de apenas uma camada superficial. Ela envolve e infiltra-se em nossos músculos, reveste os ossos, adentra os órgãos e circunda cada nervo. Em termos simples, tudo no nosso corpo está conectado por essa rede maravilhosa. Ela está em toda parte, tanto que, teoricamente, poderíamos traçar um caminho contínuo de qualquer ponto A para um ponto B do corpo, simplesmente seguindo a fáscia. A fáscia foi estudada pela primeira vez no século XVII pelo médico e anatomista italiano, Marcelo Malpighi, considerado o fundador da histologia. Usando um microscópio, ele observou a estrutura da fáscia e descreveu-a como uma membrana branca densa e resistente que cobre os músculos. A fáscia foi ignorada por muito tempo pela medicina ocidental, que se concentrou mais nos órgãos e sistemas isolados do que na integração do corpo. No século XX, esse tecido conectivo foi finalmente reconhecido como um pilar vital para a saúde, movimento e postura. Andrew Taylor Steele, médico e osteopata americano, foi uma figura pioneira nessa revolução. Ele fundou a medicina osteopática em 1874, destacando o papel inestimável da fáscia na manutenção do equilíbrio do corpo. A fáscia pode se adaptar às demandas do corpo e do ambiente, tornando-se mais flexível ou mais rígida, conforme a necessidade. A fáscia também pode armazenar energia elástica e liberá-la durante o movimento, aumentando a eficiência e a potência muscular. Além disso, a fáscia pode se comunicar com o sistema nervoso e influenciar as emoções, o humor e o estresse. Mas para realmente entender sua importância, pense nisso. Cada órgão, cada estrutura do nosso corpo tem uma matriz de tecido conectivo. Ela é a estrutura fundamental, o suporte que dá forma e definição. Em outras palavras, a fáscia é o que dá integridade a tudo o que somos. Como já vimos, durante muito tempo, a fáscia foi vista como um tecido inerte e sem grande significado. Cirurgiões e cientistas, em suas práticas, frequentemente a cortavam e descartavam, focando em partes do corpo que consideravam mais relevantes. A cientista Helene Langevin, do National Institutes of Health, estudando a cupultura, observou que, ao inserir uma agulha na pele, algo inesperado acontecia. A agulha parecia ser atraída e puxada por alguma força. Uma ressonância magnética revelou que as fibras de colágeno da fáscia estavam, na verdade, se enrolando na agulha como um espaguete no garfo. Além disso, os fibroblastos emitiam sinais químicos para o tecido ao redor, permitindo que ele se expandisse e relaxasse. Os fibroblastos, presentes nos tecidos e localizados até vários centímetros de distância da agulha, reagem. Eles se expandem e promovem o relaxamento do tecido. A pesquisa mostra que o melhor para a fáscia é que ela se mova, se estenda e não fique parada. Mas, e se você não se move, é sedentário, não tenta tocar os dedos dos pés e não busca realizar uma boa amplitude de movimento? Para descobrir isso, pesquisadores fizeram pessoas sem lesões usarem um gesso no braço e escanearam a fáscia. A imagem A mostra uma fáscia saudável antes do experimento, enquanto a imagem B mostra essa mesma fáscia após apenas três semanas sem movimento. Como um jardim abandonado, as fibras de colágeno na imagem B se proliferaram excessivamente. Elas se tornaram mais espessas e se emaranharam até se juntarem umas às outras. Esse fenômeno, muitas vezes associado ao desconforto ou dor, é denominado aderência facial. A fáscia é como várias camadas de tecido que normalmente deslizam facilmente entre si. Quando estamos saudáveis, tudo funciona suave e ordenadamente. Mas, em tecidos não saudáveis, o colágeno em excesso se liga e funde em vários pontos. E, em vez de deslizarem suavemente, ficam aderentes como cola, puxando em todas as direções, causando desconforto. Os dados que temos mostram claramente que a falta de exercício resulta no aumento excessivo das estruturas de tecido conectivo, resultando em perda de função. Isso significa que o exercício é essencial para a manutenção da nossa fáscia. Pessoas com estilos de vida totalmente sedentários provavelmente têm essas aderências faciais devido à falta de movimento. E mesmo que você faça exercícios ou seja ativo, não está isento. Podem existir partes do corpo com aderências devido à falta de movimentação específica. Agora, além de tudo isso, nossa fáscia é extremamente sensível. Alguns cientistas acreditam que ela é até mais sensível do que os músculos. Quando nos mantemos inativos por muito tempo, o corpo se torna rígido. A fáscia se densifica e a amplitude de movimento fica restrita. Se essa densificação resulta em dor, a tendência é nos movimentarmos ainda menos, o que pode agravar ainda mais o problema. O mistério da dor nas costas A dor nas costas, por incrível que pareça, tem sido chamada de mistério médico, apesar de ser um problema comum. Pacientes reclamam de dores insuportáveis e exames na coluna muitas vezes não mostram nada de errado. E pior, alguns tratamentos são confusos. Comparando o tecido Em pessoas sem problemas nas costas, a fáscia pode se movimentar livremente, atingindo até 75% de seu comprimento quando a coluna é movimentada. Já naquelas com dor nas costas, esse movimento cai para cerca de 50%. E isso mostra que a dor nas costas pode estar ligada a uma fáscia menos flexível, limitando nossa capacidade natural de movimento. Mesmo que muitos aqui assistindo a esse vídeo não tenham dores nas costas, é vital compreender a relevância da fáscia em nossas vidas. Esta estrutura incrível, ainda pouco explorada, influencia diretamente o nosso bem-estar diário, nossa saúde geral e a liberdade com que nos movimentamos. Em essência, nosso corpo é uma rede interconectada, onde a fáscia desempenha um papel central. E para mantê-la saudável, precisamos nos dedicar a exercícios regulares, algo que infelizmente tem sido negligenciado em nossa era sedentária. A umidade na fáscia Uma movimentação insuficiente pode causar rigidez na fáscia, tornando-a tão espessa a ponto de comprimir nervos e músculos. Isso prejudica o fluxo sanguíneo, reduzindo a chegada de água e nutrientes a essas áreas. A água desempenha um papel crucial na saúde da fáscia. Nosso tecido conectivo pode ser composto por até 70% de água. Sem a hidratação adequada, esse tecido pode se tornar áspero e frágil. Técnicas como massagens e rolagem com espumas ajudam a restaurar a umidade do tecido. E uma curiosidade, entre as camadas desse tecido, encontramos o ácido hialurônico, vital para que a fáscia deslize sobre os músculos circundantes. Quando realizamos movimentos ou massagens, as fibras de colágeno são realinhadas e os fibroblastos começam a produzir mais ácido hialurônico. Isso renova o teor de água do tecido, otimizando o deslizamento da fáscia. Em um tecido denso e seco, o fluxo de sangue, nutrientes e todos os fluidos essenciais para o funcionamento do nosso corpo são comprometidos. É como um engarrafamento no trânsito. Os nutrientes podem não chegar onde são necessários. As células do sistema imunológico podem não funcionar corretamente e os resíduos celulares podem se acumular, levando à inflamação. Mas como exatamente eliminamos aderências faciais e mantemos nossa fáscia saudável e fluida? A resposta, como já vimos, é movimento. Seja através de massagens, rolagem com espuma, yoga ou exercícios de força que fortalecem nossos músculos e, consequentemente, beneficiam a fáscia. Qualquer estilo de vida ativo é fundamental. A chave é manter-se em movimento para prevenir as aderências faciais.